Oi galera, eu sou o Bel, essa é a minha irmãzinha Mel, e esse é o coelho colorido. Vamos brincar de achar o coelho colorido? Ele vai se esconder em algum lugar nessa floresta, e você vai ter que descobrir onde ele está escondido. Preparado? Onde será que está o coelho colorido? Você já achou? Ele deve estar em algum lugar da floresta. Vamos procurar? Você já sabe onde ele se escondeu? Não? E você Mel? Já sabe onde ele se escondeu? Também não? Ele deve estar em algum lugar da floresta. Olha ele ali. Estava escondido atrás daquela planta. E você, amiguinho? Também conseguiu encontrar? Que legal! Agora o coelho colorido vai se esconder novamente. Preparado? Onde será que se escondeu o coelho colorido? Você já sabe? Não? Procure bem que ele deve estar em algum lugar dessa floresta. E você, Mel? Já sabe onde ele se escondeu? Também não? Também não? Vamos procurar. Olha ele ali. Estava escondido lá naquela árvore. Agora o coelho colorido vai se esconder novamente. Preparado? Onde será que se escondeu o coelho colorido? Você já sabe? Não? Procure bem que ele deve estar em algum lugar dessa floresta. E você, Mel? Já sabe onde ele se escondeu? Também não? Vamos procurar. Olha ele ali. Estava escondido atrás daquele arbusto. Que legal! E você, amiguinho? Também conseguiu encontrar? Não percam o próximo desafio de Bel e Mel. A procura do coelho colorido. Tchau!